Como que você anuncia? Exatamente. Porque assim, eu imagino que você é bem desafiador, né? Venha se conhecer, venha ajudar outros, venha... Se eu pudesse botar uma na frente, que é... Você falou de 15 pessoas na escola de psicanálise. Mas como é que nasceu? São 15 sócios que estão nesse projeto. Que aí depois, se você puder até responder isso e conectar com o... Tem aquela outra ainda de como que é a escola, né? Como é a escola que já chegou a comer isso? Estou empilhando perguntas aqui. Como que você trouxe esses sócios e como que é esse trabalho com tantos... Talvez potenciais sócios no mesmo projeto. Primeira questão, até pelo público que está aqui conosco, né? Essa questão do... Eu vou usar o termo, embora a gente não utiliza na psicanálise, tá? A questão da venda, tá? Ou a questão da divulgação. Acho que vai mais nessa linha. Como divulgar esse trabalho que nós desenvolvemos, tá? Atualmente, existem muitas instituições que estão trabalhando com a transmissão da psicanálise. Instituições sérias, instituições pautadas naquilo que é a psicanálise que eu estou introdutoriamente aqui trazendo. E aí dá esse... Vou usar o termo confusão, tá? E aqui como? Porque vem aí a grande questão. Nós não vendemos ou não oferecemos ou não oportunizamos um produto, um serviço com resultados. Eu não tenho como dizer assim, Rafa, vem, sua esposa, sua limar, venha. Que assim, a nossa formação você vai investir um valor X e você vai estar conosco em até 36 meses, tá? 36 meses você vai usufruir de todos os nossos serviços, tudo que nós estamos aqui oferecendo. Eu não tenho como te dizer que ao final dos 36 meses você será psicanalista. Porque talvez, em meio a esse percurso, a gente chama percurso, a gente nem chama de curso, porque é muito mais. O nosso slogan é, vem viver a psicanálise com a IPC. Vem viver, tá? Porque é uma vivência. É um estar no divã, aquele divã tradicional que sempre se relaciona à psicanálise, conhecendo a si próprio, sim, desenvolvendo conhecimentos e habilidades para exercer também, caso seja o desejo de ocupar o lugar do psicanalista, mas é essa descoberta que é subjetiva. Que talvez o Nilson vá em um ano e tenha aí muitas descobertas, muitos conteúdos. E o Rafael, em 36 meses, pouco conseguiu se aproximar dos seus conteúdos pelas defesas, resistências, enfim, que ele tem. Como nós comunicamos, tá? Nós trabalhamos naquilo que fundamenta a psicanálise de fato, que é a transmissão da psicanálise. Esse é o nosso compromisso ético. Tem instituições aí que você vai perceber assim, ó, nas suas divulgações. Vem ser psicanalista. Vem ganhar uma carteirinha de psicanálise. Vem ganhar um certificado de psicanálise. Não é isso, tá? Nós até oferecemos, sim, um certificado, que é um documento que registra a participação, por exemplo, da Solimar conosco. Em 36 meses, até 36 meses. Mas, assim, todo este período, toda essa vivência, vão ser de descobertas individuais e subjetivas dela. A forma que nós comunicamos é, vem viver a psicanálise com a EPC. É um processo, e daí, eticamente, aquela primeira conversa que eu até falei, a gente não usa o termo vendas, porque não é uma venda que é feita. Nós temos uma equipe que vai acolher a Solimar hoje. Vai conversar mais com a Solimar. É quase que uma entrevista, vai entender um pouco mais da Solimar e vai tentar, ao máximo, deixar assim, o mais claro possível o que é psicanálise e o que a psicanálise pode contribuir neste processo e com esses desejos que hoje ela nos apresenta. Então, todas essas práticas amplamente usadas aí no marketing digital, de, tipo, promessas super exageradas ou super batidas ou super fortes, tipo, vou te prometer o resultado. Tudo isso que vocês estão conseguindo, conquistando de sucesso do digital na EPC, você não está usando essas práticas. Uma questão ética na psicanálise é justamente não ter essas promessas, justamente porque, novamente, a psicanálise é uma abordagem livre, de transmissão livre, aberta a profissionais de diferentes áreas, para a vivência dessa questão. Se nós começarmos a formatar, a gente tem uma polêmica acontecendo aí, porque recentemente foi lançada uma graduação em psicanálise, tá? Nós, da EPC, nós temos uma posição junto de institutos e associações que somos até contrários a uma graduação, porque ela vem muito fechada, formatada, encaixotada. Embora o nosso principal trabalho que nós desenvolvemos é a formação, o termo formação, ele não é formação no sentido, assim, de 18 meses, é isso, 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 saiu e sai trabalhando. Não, a nossa formação... Não é tangibilizar mesmo, assim. Exato. É assim, ó, ter um período no qual a Solimar estará conosco neste momento. E aí, algo interessante, a psicanálise não tem fim, tá? No momento que a Solimar ingressar, ela vai perceber esse percurso de que não para, tá? Então, o aluno, o estudante de psicanálise que se matricula na EPC, ele tem até 36 meses para usufruir de todos os trabalhos, e após os 36 meses, este estudante segue conosco, porque entende que até onde ele conseguiu chegar naquele momento, tem muito mais ainda para trabalhar. Mas em que momento que ele vai falar assim, eu sou psicanalista? Ele vai se autorizar a partir do momento... É algo bem técnico, tá? Ele se autoriza? Claro, a partir da troca conosco de um psicanalista. É quase que um aval ali. Exato. E tem algumas, eu vou chamar assim, condições, tá? Primeiro, eu tenho que estar em análise, não parar mais, tá? Porque assim, ó, eu só vou, digamos, eu, psicanalista, estou atendendo o Rafael. Eu só vou conseguir ir com o Rafael até onde eu fui comigo mesmo. Eu tenho conteúdos meus aqui, que são conteúdos, assim, que eu não... Vou usar o termo técnico também, trabalhei da forma que fosse adequado trabalhar, ou não consegui olhar ainda para eles. Numa sessão de análise, o Rafael trouxer qualquer questão semelhante àquilo, eu vou ter uma resistência de trabalhar aquilo com o Rafael, justamente porque eu sei o que o Rafael vai trazer, vai tocar em mim, e vai trazer coisas que eu ainda não consigo olhar. Então, eu preciso estar constantemente em análise. Numa sessão, eu com o Rafael, agora é bem interessante, eu... Isso é bem interessante também. Eu... Tem pontos que eu não escuto o que o Rafael traz, tá? Tem conteúdos que o Rafael está comunicando ali que eu não consigo escutar. Por quê? Porque são conteúdos que me afetam, que eu ainda nem sei que eu tenho, e que eu não consigo trabalhar com eles. Eu vou usar um exemplo... Mas como que isso acontece? É algo automático? Você... A gente se defende. Nós temos aqui um mecanismo de defesa, e nós, em consciência, a gente não permite que aqueles conteúdos que para nós foi tão doloroso vivenciado, a gente apaga aquilo, tá? E aí o Rafael, numa sessão, começa a trazer alguma coisa que vai tocar naquilo. Vai começar a lembrar, ou até nem lembrar, né? Mas assim... Eu defesa. Aí eu automaticamente vou puxar... O Rafael está falando sobre uma situação X, eu vou puxar pra Z, tá? Enquanto psicanalista. Tá, Rafael? Fala agora um pouco mais daquele lá. Mas eu não percebo que eu estou fazendo isso. Quem vai perceber isso? É o terceiro elemento da nossa formação. É a supervisão. Por isso que você tem que estar sempre... Tem que estar em análise, pra me conhecer, e em supervisão. Porque na supervisão vai ter um psicanalista mais experiente, onde eu vou trazer... Bom, eu estou atendendo o Rafael. O Rafael trouxe essas questões, essas questões. Aquele que me escuta, esse psicanalista, vai começar a entender assim, ó. Que eu faço movimentos que estou evitando alguns conteúdos que poderiam vir do Rafael. É o meu supervisor. E o supervisor começa a me provocar, a entender que esses conteúdos eu estou me defendendo e não permito que o Rafael venha. Tchau, 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 tchau.